Eu já lavei no meu carro, eu vou ler o choro Já tá tudo preparado, hoje eu ganhei a mão Menina, fica à vontade, eu que faço a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Canta, liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Café, o 300, ia factories, carira mais tarde, vou adorar, vamos nessa Canta, liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Hoje vai rolar Uarão curte, bomba de maria Se você me aliar, no tel, de volta, se não dá, vou lá O que são? Que hoje eu vou não arrumar Cada medicação já não se espalhar Novos tiranhas por causa da dança Vamos lá, quem hoje vai rolar Tchê 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 Jovem do übrigens doела Tchê 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 lééé Scho truva-tchê tchê 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 matriz É sambu distorti m 물�o Bologna E hoje vai rolar 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 E hoje vai rolar